Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso básico aqui sobre leitura de mercado, como ler o mercado. Bom, vamos lá. Primeiramente você precisa definir o ativo que você vai operar. Cada ativo tem sua particularidade, seu movimento. O índice rasga de um jeito, o dólar se movimenta de outro. O dólar é um ativo um pouco mais consolidado, o índice acaba rasgando mais. Mas você precisa, depois de mapear o seu ativo, o que você vai operar, você precisa mapear esse gráfico, identificar a localização do preço. E o que isso significa na prática? Deixa eu trazer para cá um gráfico para vocês. Nós temos aqui o dólar. E esse preço, cada candlestick, ele vai deixando uma história. E uma história, o que é? Ele é um histórico de negociação. A gente tende a falar que o preço, o gráfico tem memória. Então, o que eles são esses suportes e resistência? Eles são zonas onde houve atuação de players em defender patamares de preço. E normalmente a gente fica de olho para sinalizar, ou seja, marcar esses extremos onde ele foi negociado. Mais para frente, no avançado, a gente vai estar vendo aqui por que a gente colore cada linha de um jeito, cada média móvel tem uma cor diferente. Por exemplo, a gente utiliza aqui em cima essas linhas roxas aqui, que eu gosto de demarcar elas, como são regiões onde o Banco Central veio atuar. A gente está aqui no dia quase em setembro de 2020. O mercado está bem estressado, o dólar chegou a ser negociado a 5,634. E simplesmente o Banco Central houve uma intervenção bem forte, mandando o preço para baixo. Então, ele atuou através dos dealers do mercado. Vocês vão ver mais as aulas na frente. O que seriam os dealers, que são players cadastrados pelo Banco Central, autorizados a fazer operações de swap, reverso no mercado de dólar. Continuando aqui o terceiro ponto, é preciso analisar quais ativos estão com as melhores condições para a execução da sua estratégia. No caso, a gente pode utilizar duas estratégias operacionais diferentes. Uma delas é usar o gráfico simplesmente, algumas estratégias de rompimento, price action convencionais, como também o fluxo tape region. Como eu acredito que o tape region, eu só consiga aplicar ele no dólar e talvez em algumas ações. Então, ficaríamos aí com a nossa estratégia aplicando diretamente no dólar. Terceiro ponto, avalie qual a história que o candle de gatilho de entrada está contando. Por exemplo, o que seria isso, principalmente a galera do price action. Você tem o seu preço caindo, ele chega numa região de fundo, ele está formando um martelo. Para quem opera price action, o martelo é um sinal de reversão, ele acaba direcionando o mercado para cima. Ou, por exemplo, uma formação de estrela cadente no topo. É um sinal muito claro, para quem opera gráfico, mais uma vez, um sinal claro de reversão. Então, aqui estou procurando, talvez não esteja encontrando nesse momento, mas é necessário identificar o que o candle está querendo te dizer. Principalmente a região que ele está formando. Normalmente, no fluxo, a gente vai tentar identificar compras no fundo e vendas no topo. Operando nos extremos, assim como fazem os institucionais. O institucional não vende no fundo e também não compra no topo. Eles realizam no topo e compram no fundo. Normalmente, é uma estratégia que o big player vem fazendo, ou seja, os bancos. Por último, pessoal, não menos importante, execute sua estratégia de acordo com o seu trading plan. Ou seja, você tem uma estratégia, um plano de trade. Você vai executar, vou comprar no fundo, vou vender no topo, vou esperar um cruzamento de média. Independente da sua estratégia, execute seu plano de acordo com o seu trade plan e gestão de risco. Muito importante, a gente vai ver um módulo sobre parciais, gestão de risco, como você controlar seu stop. A gente vai ver isso baseado no tape reading. Como operar o dólar da melhor forma possível, com o menor stop. Então, tem aquela correlação risco-retorno. A gente vai estar operando dessa forma. Tome cuidado, sempre obedeça seu trading plan, sua gestão de risco. Muitos traders aí que eu converso, vários deles acabam se perdendo no dia por não respeitar o gerenciamento de risco. E acabam entregando para o mercado muito mais do que o planejado. Três coisas que o trader pode fazer num dia e uma só não é permitida. O trader pode ganhar pouco, ele pode ganhar muito. E a terceira e última coisa, ele pode perder pouco, ganhar muito ou ganhar pouco também. A última coisa que ele não deve fazer é perder muito. Porque aí ele está fugindo diretamente da gestão de risco dele. O trader não é totalmente assertivo, ele não acerta todas as entradas. Quando ele está errado, ele tem que saber estopar e parar ali. Assim que ele identificar o erro operacional da entrada dele, não foi a favor. Mas isso a gente vai estar falando lá no módulo intermediário e no avançado. Tá bom? Obrigado por assistir essa aula, vamos dar continuidade.